Máscara de tecido Onde eu devo ter alguns cuidados antes de colocar A mão sempre deve estar limpa Se eu estiver em casa, eu vou lavar com água e sabão, tá? Quando a gente está em algum lugar que não tenha água e sabão Você vai usar o álcool em gel ou o álcool 70% Vou higienizar as mãos, aguardar o álcool secar Nunca vou assuprar o álcool, tá? Você vai esperar a ação do álcool para que mate os germes e os micro-organismos Vou pegar pela alça Colocar no rosto Onde essa máscara deve estar sempre bem ajustada ao seu rosto, tá? Cobrindo o nariz e o queixo E na hora de retirar pela alça, tá? Agora, uma coisa que eu não devo fazer Nunca, em hipótese alguma Não vou usar a máscara com o nariz para fora, tá? Nem no queixo A máscara é para usar no rosto Sempre cobrindo o nariz, a boca e o queixo, tá bom? Muito obrigada Espero que o vídeo tenha te ajudado Obrigada 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 Obrigada